Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito de Alta Renda e hoje eu vou falar com vocês sobre cashback, tá certo? Como ganhar dinheiro fazendo compra nas lojas aí, onde tem o programa Be Blue, que é um novo parceiro que chegou aqui em São Paulo, já chegou em outras cidades do interior, como Ribeirão Preto, já está em outros estados como Minas Gerais, em vários outros lugares. Se você puxar no aplicativo, vai mostrar as cidades que funciona este programa maravilhoso, que dá dinheiro de volta e nós podemos pagar com a moeda Be Blue, tá certo? É um cashback, isso mesmo. Então, se você tiver o cartão Visa e Mastercard, na hora de escolher o estabelecimento para comprar, você vê o que te dá o maior benefício. Tem estabelecimento dando 3, 5, 10, 30, 50% de desconto. É isso mesmo. A pessoa vai em um restaurante, vamos falar de um restaurante, pode ser uma loja de conveniência, vamos falar de um restaurante. Você vai em um restaurante e gasta 200 reais, você vai ganhar, e o restaurante fala, vou te dar 10% de desconto, você vai ganhar 20, aí de volta em bônus no seu Be Blue, tá certo? Então, é um belo de um programa, se você for um posto de gasolina, dá 50% de desconto, por exemplo, você vai ganhar 50% de desconto no valor que deu a gasolina, né? Então, é um belo realmente de um programa de cashback, não cai na conta corrente, não cai em cartão de crédito, ele cai no aplicativo Be Blue, tá? É um aplicativo que você se cadastra, baixa o aplicativo, se cadastra, e aí ele abre e mostra para você o saldo em tempo real. Passou na maquininha, em tempo real já cai a sua moeda Be Blue, tá certo? Como que funciona? Você vai lá no aplicativo, no Play Store, ou na loja, né, que é da App Store, baixa o Be Blue, no celular, se cadastra, pronto, apenas isso. Feito isso, já era. Você vai, procura o restaurante que você quer ir, se você quer ir em uma conveniência, você vai, procura um posto de gasolina que tem o programa de fidelidade Be Blue, e você, então, terá o desconto em cashback. Muito simples, vou mostrar para vocês, tem a maquininha do Be Blue, tá comigo aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que funciona. Você gastou, vou fazer teste de R$1,00, logicamente, mas, vamos falar de valores altos, R$200, tá bom, né? Então, eu vou digitar aqui o valor. Então, vamos lá. Está dizendo que eu já passei uma vez, vamos de novo, então. Vou pôr R$2,00 para provar aqui. Tá certo? Ok. Vou digitar a senha e ele vai começar a processar. Aqui, ó, a maquininha do Be Blue, ó. Tá vendo? Aprovado, sobe na hora, tá vendo? Pede para sair a via do cliente, vou imprimir a via do cliente, pronto, e vou tirar o cartão. Ok? Ok. Quando eu entrar no meu aplicativo, na hora, você já pode consultar. Eu já tinha, é... Eu já tinha aqui alguns reaisinhos e caiu para mim. Eu passei R$2,00, R$0,20 caiu na minha conta. Tá certo? 10% nessa loja aqui. Tá certo? Ok. Eu quero, eu estou na loja lá ainda e quero pegar um sorvete, por exemplo. Vou, quero pagar com a moeda do Be Blue. Posso? Pode. Você vai fazer o quê? Você fala pro... Aí ele aparece pra você, ó, essa venda possui cashback, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Ó, essa venda possui cashback. E eu vou digitar o meu CPF. Falei, quero sim. Digitar meu CPF. O vendedor pega a maquininha e vai digitar o CPF dele, que pode ter promoção pro vendedor também. E o vendedor digitou o CPF dele. Pronto. Ele processa e vai dar essa mensagem aqui, ó. Vamos acompanhar. Realizando. Olha lá. Parabéns. Você ganhou o cashback. Tá vendo? Pronto. Autorizado com sucesso. Enter. Né? Como eu já tinha feito um teste na maquininha, no meu aplicativo, então eu já tinha um crédito. Então ele apareceu pra mim mais 40 centavos. Então 20 centavos dessa venda e mais 20 da outra. Então eu já tô com o meu B-Blue. E eu quero falar, vendedor, eu quero um sorvete. Eu vou pagar com uma moeda B-Blue. Pronto. Então eu vou digitar aqui. O vendedor vai digitar. O senhor gostaria de pagar com a moeda B-Blue? Sim. Pagar com B-Blue. E vou digitar o valor que eu quero. Eu posso total de moeda que eu tiver B-Blue. Ou pode ser um valor parcial. Então eu quero digitar 20 centavos. Ok. Vou digitar meu CFF pra tirar dos meus pontos. Tá certo? Dos meus créditos, na verdade, o cashback. E vou digitar a senha minha pra tirar, autorizar, tirar meus créditos, cashback do meu programa. Você não pode esquecer a senha. E aí aparece processando. Se não tiver nenhuma falha ao provar. Sai o comprovante. Provando que saiu os meus créditos e a via do cliente. Tá vendo? Que legal. Aí ó. Pronto. Então eu paguei com o B-Blue. Com a moeda B-Blue. E ganhei crédito B-Blue. Pessoal, é uma maneira de você juntar muito dinheiro e poder utilizar nos estabelecimentos que você tem parceria. Então, por exemplo, se tem mil estabelecimentos aqui em São Paulo, eu posso utilizar. Eu compro no restaurante X e posso pagar com a moeda e pegar outros produtos no restaurante Y ou nos serviços que tiver de conveniência, se eu quiser. Tá certo? Então este é o programa B-Blue. No site é www.bblue.com.br. Embaixo do link eu vou deixar pra vocês escrito como que funciona esse programa aí. E você assiste o nosso canal inteiro, na íntegra, o vídeo, que você vai entender direitinho como que funciona essa parceria B-Blue com você. Tá certo? Ok? Então, o vídeo de hoje foi revendido ao B-Blue. Cashback, um belo de um programa. Mais uma vez eu falo pra vocês, é um belo de um programa. Só faltou um cartão de crédito, né? Se tiver um cartão de crédito B-Blue, melhor ainda que aí cai os créditos no cartão e você aí realmente fica à vontade pra usar em qualquer lugar. Mas a parceria no momento é o aplicativo e o bônus de cashback no aplicativo. E você usa onde você quiser, desde que tenha a parceria B-Blue, o estabelecimento. Tá certo? Se você gostou do nosso vídeo, hoje se inscreva em nosso canal. Não esqueça de dar aquele like. E um abraço hoje vai para Paraíba. Que mandaram pra mim um abraço e eu estou retribuindo pra vocês de Paraíba. Tá certo? Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.